Hoje meu filho ficou aqui com a namorada dele Oh, vamos com cautela, vamos com cautela Fica aqui em cima pra gente pegar o medalhão Nossa, eu marquei bem o bunker sem querer Ah, é por isso que ele veio pra cá, mano Oh, o cara voando lá na frente Ah, eu tinha esperado CT30, CT30 Para a merda, para a merda, Larissa Dá a fala dele Lari, tem outro voando do seu lado esquerdo Tem outro voando do seu lado esquerdo Vem comigo, Lari, vem comigo Tá em cima do telhado Tem um telhado Ah não, mano, outro Tinha outro cara Tem outro cara, lá do lado de fora, Luque Tem outro cara embaixo Não, mano, os dois eram Mr. Beast Meu, mira Hoje jogando as facas até a mina Hoje jogando as facas até a mina Eu dei de cara com dois Mr. Beast Você sabe se tá relando pra isso? Tá, acho que tá agora, mano Cheguei, cheguei, cheguei Tá como sua vida? Tá muito ruim? Não, quase que oito Seis Ó, os caras tem tudo aqui Tá no jogo Caramba, mano Consegui Eu dei muito dano dele no ar com a DMR Se eu fiz isso em cima dele logo Peraí Peraí, eu tenho vida aqui atrás Peraí, peraí Ó, tem cor cor aqui também Vamo lá É que o Rob falou que tinha um outro lá voando perto da gente Tinha Esse metralhão do Ares, ele dá dano extra com metralhadoras comigo Do Ares, né, do Ares Ah, só tinha um Ah, só tinha um Tem mais escureira Ó, eu vi porta Tinha visto mais escuras aí? Eu vi porta Tá, ele tá andando por aqui Tá, ele tá andando por aqui Acho que é do meu Ó, aqui mesmo Caramba, meu Deus Ó, chega aí, vamo usar esse aqui, velho Eu uso, ó, o meu Eu uso, ó O meu O cara ficou triste Vamo lá no bunker Ah, um triste demais Vamo o time Vamo Se agora dá pra encher lá no bunker, né Eu acho, eu acho que o outro cara pegou o bunker O cara que tava voando na esquerda É, eu tô achando também Tinha outro cara? Eu nem entendo Tinha Tinha outro time na esquerda Ou é Ou é Ou era Ou era o outro Mr. B Ou eu já aquecendo a mira, meu Tinha um Mr. B Que me pegou pra Cristo, velho Ó, eu sou tão boasinho Apareceu um carro aqui, a gente pega ele já Tá saindo aqui Você só não pode sair do carro Vamo entrar junto Tem um carro aqui Não sei se era nosso Era nosso, cara Peraí, peraí Peraí, ô Peraí, ô Se tiver, tá na... Não pegaram, não pegaram nada Ó, Larissa, tem uma dúvida aqui da boa Vou pegar ela ali Sniper Peraí Tinha uma ruas aqui Ó, Larissa, enche o resto do seu sanguinho com o sanguinho que tem aí embaixo Ô, verdade Vai lembrar Fiz um tiro de sniper lá, eu fiquei assim na mira também que foi foda Vou pegar o carro esportivo e dá um foda aqui Tá pegando o esportivo? Pra completar, pra... esse daí não Não, é o outro É o que tá na rua, tá na rua, tá na sua direita Não, não sei, sim Tira aquele carro que tá ali é porque alguém colocou, entendeu? Aham Mas quem tirou que colocou? Mas tem um da missão aí, tem um da missão aí Na sua esquerda, Larissa Aí, ó Lá na frente Ah, não, era aquele mesmo, ó Não Não? Era? Era Era É, era esse mesmo? Ah, não Tinha um mercado centro, pô É que não pode sair dele, Luquinha, que senão eu não completa a missão É, eu fico com o meu dano, eu ajudo fora Fica Cara, ele dá mais dano de arma de longa distância, você acha que vale a pena pra você? Arma com mira Ah, é arma com mira Ah, eu uso, eu uso arma com mira, né, pô Putz, eu acho que eu coloquei mira aí Quer voltar lá? Não, não, não É que eu tô ultimamente... Não, é que... Pode ir pra gente Não vou mais gastar ouro não, eu não sei Cortou um de galho Ué, senhor da Leandro, o que meu? Que cê falou? De águia? Ele dá dano com mira de... com arma de mira Mas é de quem, do Hades? Quares Quares A do Hades te joga pra frente, ela dá aqueles teletransportes Não, esse é o do Cerberus Esse é o do Cerberus Ah, é do Cerberus Eu tô perguntando Eu tô perguntando Eu tô perguntando por causa do... Porque tem uma missão lá, né? Top 10 já É largado o medalhão lá, aí Olha onde largaram o medalhão Tá, calhar aí Quebrei a janela aqui sem querer Não, e deixaram o medalhão na seco também É, deixaram lá no navio Tem um NPC pra contratar aí Tem um NPC pra contratar aí Tem um NPC pra contratar aí Com o que? Com o que? Com o que? Com o meu alfa? Ah, esse não tá com a bomba né? É É Os deram Os deram nos roubado Não, não, não vale a pena ali não Esse lugar é alto É É Tá foda que a... A ilha tá bem de ruim Fica aqui mesmo Fica aqui escondido aqui dentro desse port Luquinha, do outro lado, da ilha Tem um cara Do lado da ilha Qual mundo? Aqui ó Fala um... ah Tá, eu tô muito aberto O cara tá atrás da pedra ou atrás da árvore Tá atrás do preto Opa, tem cara na sua esquerda Aí, aí atrás de vocês ó Ah mano, dei dois segundos Ele não deu Era um bote Poxa, quem matou aqui? Você? Foi, cara Vamos mudar, a gente fez muito barulho Vai, dirije Vamos lá, vamos lá, entra no carro Vou ficar nessa casinha também Não, não gostei dessa casinha aqui não Olha a boca Porra muito Dá uma olhada aqui Que o pessoal da ilha vai vir pra cá Ah lá, ó Eita, o cara que eu vi de preto tá aqui Ó, o pessoal da ilha pode vir pra cá Tem que dar esse cuidado Esse lado aqui Acho que esse é o pior lado pra gente ficar Ficando bem sincero Tá, tá Vamos voltar pra cá Fica... Vamos ficar aqui ó Vamos andar, tá safe Vamos, vamos lá Não Não, tudo bem Não dá pra ter ido pela ponte Que era melhor Porque ai vocês vão ter que sair um pouco Tudo bem não, é, é Tudo bem Olha, toma.. Toma o que? Tirei, infato de dano Ficar no garoto daquele carro ali Onde vai fechar a próxima? Aquele bot combatei e morreu direto, então tem alguém que sobe. Quatro time. É, mas ainda tem coisa pra chamar, né? São 5x do medalhão. Tem dois fora só. Tem alguém jogando de medalhão. É, tem alguém jogando de medalhão. 2x medalhão. Mano, tá mostrando. Tem dois que foram largados. É, um foi eu e o outro foi o outro cara. Tem 3 medalhão então que tá no jogo ainda. Não é sim, não é 4 não, só tem no jogo. Não é 5? Não, não é 5. É de Zeus, Hades... Cerberus e Ares. Cerberus e Ares. É, 4. 4? Eu pensei que era 5. É, reduziram 1. Vocês vão ficar no aberto aí. Ó a pedra aqui. Tem alguém aí com NPC de marcar viu Larissa. Aqui ó, pra esse lado aqui. Acabou a hora de revelar. Pera aí que eu achei um lugar da hora pra gente tirar. Aqui atrás não vai ter ninguém. Na verdade vai ter o cara que tá revelando né. É, entrei uma habilidade de mata aí. Vê se dá pra subir aí. Por esse lado aí, lá na sua frente. Ó, tá atrás da árvore. Tá atrás da árvore. Compensa? Eu acho que não dá pra subir por aí. Passos, passos, passos. Daqui em baixo? Ah, tem gente voando. Oito. Voo. Ali atrás. Tem, tem cara ali atrás. Marca ali. Ali atrás da pedra. Curando. Me dá uma cura de vida. Cura verde. Cura verde. Verde eu não tenho. Tem um escudinho tio. Ó, ele tem um escudão aqui. Caramba, não acredito que ele tentou fazer essa jogada pra cima de mim velho. Ó, trouxe da boa aqui. Não sei se tá subendo. Ui. Essa daí é a minha. Vamos pegar o carro aqui. Vamos posicionar. Ó, sniper aí, Larry. Não, nessa partida eu não tô jogando ainda não, vou. Ó, sniper. Tá aqui só marcando aqui por enquanto. É vocês dois contra uma dupla. Sim. O problema é que eu preciso de uma cura verde. Eu vou deixar pra cala aqui. Eles devem estar embaixo. Perfeito. Na verdade, não acho não. Se eu fosse vocês eu subia, sobe. Se eu fosse vocês eu subia. Eu vou procurar, procurar. Por quê? Com pra cala? Dá ou vou. Com pra cala? O que eu preciso de uma cura verde? Tem uma máquina aqui, mano. Eu não sei se ela dá vida. Não, dá arma. Eles vão vir pela água Ou eles estão atrás desse morro aí, ó Esse morro aí embaixo Na parte de baixo Ai, para, 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 para Olha aquela árvore ali, ó Olha lá, olha lá, Luquinho Ali do outro lado, ó Ah, tá, beleza, beleza Cuidado com a cara, cuidado com a cara Destrói a pedra Cabeça Tem que sair daqui Vai botar a pedra Vai botar a pedra Quebra a pedra Quebra a pedra Quebra a pedra Quebra a pedra Um deles está sem... Ah, chega, chega Tá me curando, tá me curando Putz, está aí na frente Foi um Só matar, Larissa É nóis, filho É nóis É nóis É nóis, é nóis É nóis, é nóis É nóis na vida Eu amo muito, hein, Lário? Eu amo.